Bem, esse aqui é o adaptador wireless do Xbox, um adaptador USB wireless do Xbox para você poder jogar, usar o seu controle do Xbox no computador. Se você não tiver Bluetooth, um adaptador Bluetooth e não quiser usar, você pode usar esse adaptador. Vou deixar o link na descrição, eu comprei numa oferta pela Shopee, custou menos de R$100,00. Vou deixar na tela o preço para vocês, vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar, vou tirar ele aqui, já usei, já fiz uns testes com ele, ele é USB, vou tirar aqui, beleza, aqui atrás dele, você tem um botão para você apertar aqui, está vendo o sinal aí, você pressiona para poder fazer o pareamento, como funciona? O seguinte, você vai plugar lá no USB do seu computador, beleza, vai pressionar esse botão aqui, vai piscar o LED, vamos fazer daqui a pouco que a gente faz o teste, esse LED vai começar a piscar, e você vai pegar o controle, ligar o controle, vai acender, em seguida pressionar esse botão, segurar e pressionar, até o LED ficar piscando, ficar piscando o LED aqui desse botão, do botão do Xbox, em seguida após eles conseguirem parear, o botão vai ficar aceso permanentemente, aí você já pode usar, jogar com ele, vamos fazer um teste daqui a pouco, e um detalhe, esse controle aqui, é o do Xbox City S, eu tenho usado ele, com pilhas recarregáveis da Rayovac, eu vou deixar o link na descrição também, para quem quiser comprar essa pilha, e comprei junto o carregador, quando eu comprei, comprei, veio o kit, veio o carregador, você põe na tomada, energia elétrica, e pode pôr até 4 pilhas, pilhas AA, ou pilhas 3A, beleza, é o que eu tenho usado, dura bastante a pilha, tem gostado, uso pilha recarregável, vou deixar o link na descrição, para comprar esse kit, carregador pilha também, para quem tiver interesse, custou acho que 70 e poucos reais, vou deixar o preço na descrição para vocês aí, bom, uma característica interessante também é o seguinte, usando o adaptador wireless, com o adaptador wireless, você pode plugar aqui um headset, fone de ouvido e microfone, e com isso você pode gravar sua jogatina, que vai gravar também a sua voz, você comentando, falando durante a jogatina, além de gravar os sons do jogo em si, grava também a sua voz, e você pode também usar para poder comunicar, falar, conversar com quem, alguma pessoa com quem você estiver jogando online, multiplayer, porque pelo controle Bluetooth, você não consegue isso, você não consegue, você escuta o jogo e tudo, mas você não consegue comunicar, conversar e gravar o som que você faça, o som do ambiente, o som que você conversa e fale, se você não estiver usando um cabo USB, para plugar no computador, ou o adaptador do Xbox, usando o Bluetooth somente, você não consegue gravar e se comunicar pelo headset, se não for dessa forma, né, bom, então é isso, eu vou plugar no computador e vou fazer uns testes, gravar um pouco da jogatina de um jogo qualquer, capturando o som dele, do jogo, e também da minha voz, né, comentando o jogo. Bem, pessoal, o adaptador está lá, lá embaixo, né, pretinho lá, vou ligar aqui o controle, como eu já pluguei uma vez, talvez ele já reconheça, se não eu vou, vamos ver, é, ele já reconheceu, está vendo, porque eu já tinha plugado ele uma vez, mas eu vou fazer o seguinte, lá embaixo, eu tenho que apertar o botão, né, pode até ver, o LED já acendeu, mas se eu tivesse que parear, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir cá, pressionar esse botão aqui, pressionar o botão e segurar, né, ele fica piscando, aí eu teria que vir aqui agora aqui no Xbox, não precisa, mas eu vou fazer novamente, pressionar aqui, até ficar piscando, está vendo, está piscando, quando reconhece, ele para de piscar, já reconheceu, enfim, mas é isso, se você plugou lá, ligou o controle do Xbox, ele ficou com a luz piscando, como, né, não reconheceu, não foi reconhecido, você teria que, com o adaptador já plugado lá, você teria que apertar o botão, aquele botão que tem logo à frente ali, segurar, para ele começar a piscar o LED, em seguida pressionaria aqui no botão aqui do Bluetooth aqui, do controle, seguraria até ficar piscando também, e quando eles conseguissem parear, ele iria ficar aceso, igual está aceso agora, permanentemente. Então é isso, gente, o controle já está funcionando, e vocês podem ver que agora aqui, no Xbox Game Pass, no aplicativo do Xbox, o controle está conectado, ok? Bom, então é isso, vou gravar agora a jogatina aqui, para capturar também o som da minha voz, comentando o jogo. Bem, vou colocar esse headset simples aqui, de telefone mesmo, vou plugar ele aqui, na entrada aqui, né, de headset aqui, estou com uma mão só, isso é meio difícil, mas peraí, pluguei ele aqui, beleza? Bom, está plugado aí, agora vou jogar um pouco, fazer um teste, ver se vai capturar som do jogo e o som da minha voz também, né? E aqui no computador, quando eu plugo o headset lá no controle do Xbox, ele identifica aqui, ó, fones de ouvido e o Xbox Controller, e até outros aqui, ó, que eu tenho instalado, né, mas ativo no momento, está o fones de ouvido e o Xbox Controller, porque eu pluguei lá no controle do Xbox, né? Bem, vamos fazer um teste agora, jogando um jogo que eu baixei no meu computador, está instalado no meu computador aqui, no HD, né, que é o Hoffenstein The New Order, e também um jogo pela xCloud, que não está baixado no meu computador, no meu HD, estou jogando pela nuvem, né, vai ser pela xCloud, vai ser o Halo Infinite. Bem, estou em uma fase meio difícil aqui, vamos ver se eu consigo, se vai capturar o som também da minha voz falando, né? Estou em uma fase meio brava aqui, viu, gente, meio complicado aqui. Estou em uma fase meio brava aqui, estou jogando Hoffenstein The New Order, tentando finalizar, ainda não acabei de finalizar este jogo. Vou tentar sair daqui. Um cara lá em cima. Cadê? Nossa, olha aqui. Ah, morri, que bosta. Ah. Bem, comecei a gravar o jogo aqui. Vamos ver se vai sair o som, né? Só um teste para poder testar o adaptador, o Ad-Labs, né? Tem uns bichinhos ali, vamos matá-los. Halo Infinite. Alguém atirando em mim aqui, atrás? O que que é, gente? Bichinhos, cai do x. O som-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o? Tá morto. Não caí, bosta. Ah! O demônio está vivo! Não levanta a terra! Não esqui. Antes que o medónio não tome. Os medónios estão... É uma coerda! O ex-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Alguém atirando em mim, não estou vendo de onde está vindo Sai fora, bichinho Ah, morri Morri, tá bom Beleza, só para testar mesmo O Xbox, o adaptador Ele leva o Xbox, vou parar por aqui Por favor, ajudem o canal Assistam os vídeos, inscrevam-se, curtam Ativem as notificações, tocando no sininho Compartilhem Se puderem, por favor, comprem pelos links da descrição Vocês não pagam um centavo a mais e ajudam o canal a crescer Se puderem, assistam ao menos 30 segundos dos anúncios Cliquem nos anúncios Por favor, dê uma força para o canal para eu continuar produzindo Obrigado Bem, isso é tudo por hora Até o próximo E juízo, até lá, hein E pessoal, vamos disseminar conhecimento E principalmente amor O mundo está precisando de conhecimento e de amor